Desta terceira noite, desta festa maravilhosa em homenagem aos 71 anos da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Eu quero convidar você que tem a Bíblia, eu quero ler o mesmo versículo de ontem, no livro de Salmo 81, versículo 1º. Oitenta e um do livro de Salmo, verso 1º. Quero convidar os amados irmãos que se encontram aí do lado de fora, se puder entrar, ficar mais perto do altar. Aleluia! Assim a gente fica mais juntinho para adorar e benizer o nome do Altíssimo. Louvado seja Deus. Aqui temos ainda assento, temos lugar. Aleluia! Fique à vontade. Salmo 81, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Chega para cá, Eliseu, Elias, quem estiver aí do lado de fora. Aleluia! Vamos colocar de pé, amado, quem puder e quem não puder. Fique sentado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar para cá. Aqui tem assento. Fique à vontade. Pode entrar. Ainda bem que não está fazendo calor, né? Aleluia! Glória a Deus. Hoje está bom. Assim diz, eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito. Amém? Então, Deus tem muito a fazer na tua vida nessa noite. Aleluia! Deus, Ele está presente neste lugar. Jesus está presente neste lugar. Os anjos do Senhor estão presentes neste lugar. Aleluia! Ele diz que o vosso corpo habita o Espírito do Senhor. Então, por esse motivo, amado, não pare de dar glória a Deus. Não pare de dizer aleluia. Porque Ele me tirou, Ele te tirou da terra do Egito, da escravidão, de lá do mundo, da servidão, do pecado. E hoje nós estamos transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Coloca-se a mão notada no teu coração. Glória a Deus. Quero convidar a Alisson, o Eliseu. Entra para cá, por favor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Cove a sua cabeça. Fala com Deus neste momento. Glória a Deus. Aleluia! Nosso Deus e Pai, altíssimo e poderoso, eterno, criador dos céus e da terra, poderoso e santo de Israel. Ó Deus amado, a Tua palavra aonde nos garante nesta noite. Aleluia! Que Tua está neste lugar, Senhor. Senhor, aonde Tua está, diz a Tua palavra. E se haver tristeza, ela vai saltar de alegria. Meu Deus, se a tristeza pula de alegria, se estiver doente e voce, enfermo ou doente. Aleluia! A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje e eternamente. Tu nunca mudou e nunca vai mudar, Senhor. Meu Deus, faz um milagre nesta noite para a Tua glória. Para a Tua exaltação, Senhor. Ó Deus, a receba a adoração deste lugar, a glorificação deste lugar. Abençoa, ó Deus, poderosamente a Tua amada igreja. Cada irmão que nos ouve neste momento, aonde este aparelho de sono alcançar, ó Deus Altíssimo. Faz presença neste momento, Senhor. Abençoa a cada pessoa que nos assiste por esta live. Entra com providência de milagre nesta noite, ó Deus. Pai, em lute o nome que eu referendo agora, o impossível. O impedimento. Toda a arte maior contrária que há de tentar se levantar. Para impedir a realização da Tua obra nesta noite. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. E amém, Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Sente aplaudindo Jesus, que Ele merece. Glorifica Ele com a linda salva do pau. Aleluia. Porque o nosso Deus te faz presente. Glavado seja Deus. Eu vou convidar o irmão Alex, rápido e hoje, o tempo é curto. Ele vai adorar a Deus e o louvor para a glória do nome do Altíssimo. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Engradecido seja o Seu nome, Senhor. A paz seja convosco, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu é teu Quero te adorar Ainda que a minha vida Poder estar Quero me alejar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei a mim Sim, tu és fiel, meu Deus Fiel a mim Glória a Deus, aleluia a Deus Para ficar sempre o bom Quero te adorar Ainda que a minha vida Poder estar Quero me alejar Mesmo se o dinheiro me faltar A glória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei, tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei, tu és fiel 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 Tu és fiel, Senhor Eu sei, tu és fiel Eu sei, tu és fiel Música Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não pareça Eu pareço assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a todos nós Aleluia Aleluia Deus continue abençoando Sente lá para a gente continuar louvando a Deus Deus seja louvado Aleluia Louvado seja o nome de Altíssimo Eu vou passar aqui para a banda Resgate Onde cada um louva a todos do mundo Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória 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 a Deus 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 E se eu te digo ao meu filho, eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. E se eu te digo ao meu filho, eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu quero ser vivo, eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. E se eu te digo ao meu filho, eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. E se eu te digo ao meu filho, eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Glória! Aleluia! Glória! Eu abro o lado de tudo o que sou. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. Eu abro o lado de tudo o que sou, sou pra te adorar. E sentindo tão sozinho O coração bateu nos piados E em seu peito O terrível e mal no meio É como se abriu na porta E em todos se cantou E em todos os homens me deixou Mas eu deixo e chego a hora Vida vai virar Você nesse tempo Só fez o inimigo Quando a tia se levanta Deus abriu na história E em todos os homens me deixou E em todos os homens me deixou E em todos os homens me deixou Lá do fora para os que me deixou É pra andar sobre E ficando perigo Por que me deixou E em todos os homens me deixou E em todos os homens me deixou E em todos os homens me deixou Não se informou E na saída Aいやunden A minha filha A minha filha O Senhor E em todos os homens me deixou E em todos os homens me deixou Amonai, adoro o nome dele, ele é o meu velho amém, ele é o meu primeiro, te levanta deste chão. Amonai, adoro o nome dele, ele é o meu velho amém, 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 Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem tem Deus e tem certeza, diga amém. Amém. Quem tem Deus e tem certeza, bata a palma. Quem tem Deus e tem certeza, fique em pé. Eita, glória. Aplauda o nome dele, porque ele está na casa. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar, né? Porque ele já chegou na casa. Antes de você chegasse aqui, o homem das mãos furadas já se encontrava. Amém, irmãos? Aleluias. Agora é assim, ó. Amém. 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 E vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai sofrer Mas o Senhor está no reino, o Senhor está no ar E para se ficar ao que eu não sei o olhar Mas a gente revestiu o que eu não sei Acabou então se me derraiga com o meu ser Que é a promessa de Deus Que é o meu ser Que é o meu ser Que é o meu ser Que é a promessa de Deus Que é o meu ser Que é o meu ser Que é o meu ser Já começa a confecer E as pessoas não são de mar Aleluia da minha glória Aleluia da minha glória Que é a promessa de Deus 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 Amém. 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 Eu não estou escutando as palmas para os irmãos, né? Não faça algo bonito Vamos acompanhar com a palma E a volta acompanha a gente, amém? Vamos assim, ó Mais uma vez, irmãos Não escuta nas suas palmas Tô ouvindo aí, cai na porta, viu? Mais alto Opa, 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 opa Celebrai que eu juro pelo Senhor Todos os oradores na perna Seja fiel, seja violência Aprende a força, a ele compara Aquele Senhor é bom E eleve a sua vontade E a sua fidelidade Liberação, alteração Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Bicho Os irmãos parecem que estão com preguiça De levantar os braços Amém, irmãos? Levanta os seus dois braços Vamos lá em nome de Jesus Amém, irmão, irmã Glória a Deus Vamos lá, irmãos Aleluia, glória, aleluia 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 Celebra a Cristo, celebrai Celebra a Cristo, celebrai Celebra a Cristo, celebrai Vem comigo, vem comigo, ressuscitou Ele vive, ele vive, ele vive para sempre Vem comigo, ressuscitou Seu Senhor, celebrai Cate a Cristo, celebrai E vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou 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 No Teu Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Altíssimo Esta é a terceira noite Desta missão Seja bem-vindo Desta missão quadrangular em homenagem Ao aniversário Da nossa igreja do Evangelho quadrangular no Brasil Aleluia São 71 anos de quadrangular no Brasil Aonde chegava no dia 15 de novembro do ano de 1951 Por dois missionários aonde vieram dos Estados Unidos Para o interior de São Paulo Uma cidade chamada São João da Boa Vista E hoje a igreja do Evangelho quadrangular Encontra-se em todo o território nacional Na Bahia Nós estamos aproximadamente 53 anos na Bahia E para a glória de Deus Estamos em Monsanto há 22 anos E nós só temos que louvar o nome do nosso Deus E ainda este ano que vai entrar Se Jesus não vier Estaremos aqui programando uma grande festa de aniversário Da igreja do Evangelho quadrangular O povoado de Engenho e Papo de Si 15 anos 15 anos Olha, um dia desse Glória a Deus Está vendo aí, irmão? Aleluia Então é para a glória de Deus Glória E eu louvo a Deus nesta noite, amado Porque sem a sua presença aqui Nós não estaremos aqui realizando esse evento Glória A sua presença aqui é importante Não está sendo fácil A gente está fazendo aqui esse evento Porque na verdade é sábado Que a gente está com essa homenagem Aonde começamos ali no buzeiro da raposa Começamos também na segunda noite Na nossa sede Segunda Terça, ontem Aqui, hoje A última noite aqui Amanhã estamos em lixo Lá na nossa sede Na cidade de Monsanto Era também para a missionária estar aqui nesta noite Mas hoje pela manhã Teve ali um pobrevinha lá no sítio Aonde acabou cortando a perna Digo que foi um grande livramento de Deus Que Deus deu na vida dela Porque era para ser coisa mais grave Mas Eu pude ver o agir de Deus Que Pegou alguns pontos Mas Está se recuperando Teve ainda no hospital Chegou a quase meio dia Está tomando medicamento Está sem poder colocar a perna no chão Mas Deus operou Por esse motivo Ela manda paz Não pode estar aqui Mas Deus está operando neste lugar Amém? Glória a Deus Louva a Deus também, pela vida O pastor de Deus Fica de pé Glória a Deus Está aqui o homem de Deus O homem falava Estarei não Vai estar trazendo a mensagem de Deus Aqui nesta noite Está ali o irmão Meu Deus, existe agora Sim, glória a Deus E também Servi a Deus É meu amigo em particular Como pastor de Deus também Glória a Deus Amém igreja Seja bem-vindo, Deus continue abençoando Louva a Deus pela vida Nessa banda Resgate Quadrangular Louva a Deus pela vida De cada irmão e amigo que está Participando nesta live, nesta noite Nesta transmissão ao vivo Glória a Deus Mas queridos Eu quero neste momento Cantar o hino oficial da nossa igreja Do Evangelho Quadrangular Eu vou convidar o irmão Silvinho Onde o irmão Silvinho gosta de cantar Glória a Deus E eu gostaria que você Quem souber, ajude cantando Você que não souber, você vai ajudar cantando Com palma, amém Você pode nos colocar de pé Não, aqui tudo ao vivo Nada de celular Aqui hoje é tudo ao vivo Glória a Deus Amém, você pode, crianças, ficar de pé também Cadê os jovens Aí no fundo, pode ficar de pé Deixa eu perguntar Quem trouxe assim os irmãos Para cantar com palma Levanta aí Glória a Deus Ninguém esqueceu em casa não, é? Então diga assim Glória Vinha com mais fé Glória Jesus é bom Toca do irmão que está do teu lado direito Diga assim Ó querido Então você está bom comer assim estranho, né? Não, pera aí Pelo que eu saio daqui O povo aqui de Deus É bravo porque ele quer marchar para o céu Né? O povo aqui é valente Que está caminhando Marchando pela salvação Glória Amém Amém Mas diga assim Ó querido Jesus te ama Eu também te amo Em nome de Jesus Agora sacode assim Dá um sorriso aí para Jesus Que maravilha, né? Olha para a pessoa do outro lado agora Olha para a pessoa do outro lado Diga assim Ó querido Cadê os irmãos lá do fundo? Estão com merda Eu vi jovem ali que não falou Diga assim Ó querido Jesus te ama Eu também te amo Em nome de Jesus Quando em galerunia Não diga a glória é Deus Sobre isso que você trouxe as mãos Aplanda Jesus aí Olha Eu sei que Deus Vocês vão pegar Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Pra o nosso Deus Lá no salvo 47 Amaldir o Senhor Com as mãos que Ele é louvado Vamos cantar o rio oficial Da nossa igreja E a salva nos avançar Vamos preparar aí, manda Não pode acabar agora Irmãos, boa noite Pai, seja convosco Amém Amém Amém, igreja Glória a Deus Esta é a minha igreja A salvação E a salvação E a salvação Amém. 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 Esse é o nosso Deus. Podem se sentar primeiro. Fica à vontade. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Eu sei que o tempo hoje está corrido. Mas tudo é para a glória de Deus Porque uma coisa Eu tenho certeza que Deus está neste lugar Glória a Deus Eu vou convidar também a dirigente dessa igreja A missionária José Glória a Deus Aonde ela vai estar louvando o nosso Deus E fazendo aquilo que o Senhor Colocava no seu coração Quem está vivo aí para dar glória a Deus? Quem vai louvar no céu Diga aleluia Jesus Esse é o nosso Deus Boa noite Paz seja convosco Amém Glória a Deus Por essa noite A maravilhosa, abençoada A minha presença do Senhor Que lindo estar Com todos presentes Agradecer para as pessoas que aceitaram o convite E vieram e deram ouvido Para dar ouvido a voz A palavra do Senhor A palavra do Senhor Aqui no Salmo 46 No versículo 1 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Amém? Como é forte esse versículo Que Deus Ele é presente nas nossas vidas Ele é o nosso socorro Na nossa angústia Ele é o nosso socorro Na nossa prova Ele é o nosso socorro Na doença Ele é o nosso socorro Na tripulação Amém? Então coloque essa palavra Palavra no seu coração E creia sempre Nos momentos mais difíceis Da sua vida Você nunca vai estar sozinho Porque Deus é contigo A palavra do Senhor Ela é verdadeira Então quando ela vem falar isso Ela está afirmando Que Ele é presente Na nossa vida Ele é o nosso socorro Presente Todos os dias Amém? Por isso somente creia Se você crer Verás a glória de Deus Na sua vida Amém? Eu vou contar a irmã Ele pode contar o amor comigo Glória a Deus Glória a Deus Aleluias Irmão Sobre a sua vida Não vale nem um encantamento Né? Porque Deus é contigo Então Vamos louvar Vamos adorar Vamos aproveitar Esse momento Que ainda podemos estar aqui Que ainda podemos estar Buscando esse Deus grande Esse Deus maravilhoso Amém? Glória a Deus Sobre tua vida Meu irmão Vale nem um encantamento Deus está limando Os teus olhos Acabou teu sofrimento Ouço o som das asas Vem pra tentar Ele não te deixa só Eu confeti Eu confeti isso E caia por terra É agora o seguinte E você vai olhar pro céu E vai cantar comigo É agora o que vai dar no verso O som das asas E vou contar o amor Com gosto de vitória Se não preciso uma coluna de fogo Se não preciso uma nuvem de glória Deus me rompeu Pra te ir a vida valória O peito de cabeça Chegou uma hora O anjo desceu com a peça Mas não, você foi um tiro O anjo desceu com a peça O anjo desceu com as casas E o anjo desceu com a peça E o anjo desceu com a peça E o anjo desceu com a peça E quem lutará por calentir Vistinho de água Eu confediço Sobre tua vida, meu irmão Eu confediço Aleluia E o tempo da alviação Ele sabe que Que salve o seu irmão E assim você derrubou A última lágrima Glória Glória Eu confediço E quem caiu no pé A voz e de mim E você vai olhar pro céu E vai cantar comigo Glória Glória Invita a um E quem caiu no pé Vista E quem caiu no pé Glória Lógica E quem caiu Viol técnica Amém. Amém. Glória a Deus. Você foi ungido para ser campeão. Você foi ungido para vencer. Amém. A gente pode passar por prova, luta, mas nós somos ungidos. Nós somos levantados. Em Cristo Jesus somos mais que a gente sentou. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Em nome da igreja, Caspa, o que aconteceu? Amém. Eu convido as senhoras para cantar um louvor. As irmãs. A irmã Leide. A irmã Vânia. A irmã Valdir. E a irmã Valdir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai abençoando. Glória a Deus. Vai ser já convosco, amém? Amém. Eu vou cantar o louvor da 422. 221. 221. Deus te abençoe. 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 no sondimentos. Jesus te abençoe. No suficial. No suficial. Deus te abençoe. que levar o céu tem muita saudade das glórias que o ar é de ver o que é 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 os que é vindo glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia 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 Deus continue abençoando este grupo de senhores glória aleluia Aleluia, que Deus assim tem levantado neste lugar para estar orando e louvando e fazendo a missão do Senhor, glória a Deus. Meus amados, eu quero neste momento convidar você para a gente receber o mensageiro da noite, onde tenho certeza que o Senhor tem muito a falar no meu coração, como no seu coração. Tenho certeza que Deus está falando, porque já ouvimos louvores e adoração aqui nesta noite e Deus é na vida, no meio do louvor. Eu vou convidar o missionário Josué, que vai louvar, ora a Deus pela vida do mensageiro, aonde Deus vai estar falando em nosso coração. Vamos nos colocar de pé, glória a Deus, e logo em seguida nós vamos estar recebendo, cantando aquele corinho. Eu quero ouvir você receber o mensageiro cantando aquele corinho, com toda a palavra. Fique de pé, toca a todos. Aleluia, isso. Para já convosco, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar para o nosso pregador, amém? Senhor Jesus, estamos aqui neste momento, adorando ao Senhor. Já ouvimos, já gritamos, mas agora a gente tem que o Senhor traga na boca do nosso profeta a sua resposta para a nossa vida. Traz a minha resposta e a resposta de cada pessoa que está aqui, que deixou sua casa, sei lá, para vir buscar o Senhor. E assim recebemos, que assim seja, amém e amém. Amém. Vamos ver se você vem cantando aquele corinho. Eu vou dar a palavra. Amém. Eu vou dar a palavra para a sua vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu vou dar a palavra para a sua vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu vou dar a palavra para a sua vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento. Eu quero ouvir você receber o mensageiro desse momento, com toda a vida. Então, Elias... Quem tem Bíblia, levante a mão e faça assim comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que é veterano na caminhada, será que você vai passar sua Bíblia para um amigo seu, que está nos visitando nesta noite, amém? Você vai abrir sua Bíblia, deixa lá prontinho e passa para ele. Glória. Isso, quero que todos acompanhem. Aleluia. Que grandes coisas Deus vai fazer neste lugar possível. Aleluia. Grandes coisas Jesus vai fazer neste lugar. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Aleluia. Eu quero toda a sua atenção nesta noite. Não se distraia com nada. Faça este momento valendo a pena. Glória a Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse... Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Uma pergunta. Se ou não? Se ou não, igreja? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Pai, aqui estão estes corações, os quais estão ouvindo neste momento. Que o Senhor venha mudando, venha transformando. Que o Senhor venha lapidando, Pai, pela Tua Palavra nesta noite. Que venha acontecer, Pai, libertação, cura, renovo, salvação. Porque o maior milagre, Pai, é o que pode acontecer nesta noite. É a salvação, Pai, das nossas almas. Na alma de cada um que aqui se encontra, Deus. Continua abençoando, em nome de Jesus. E podes assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos. Deus Ouvindo. Deus Ouvindo. Você tem nas suas mãos nesta noite? E você veio neste lugar? Ouvir aquilo... Que o mundo... Não pode lhe oferecer. O mundo não pode lhe preencher. O mundo não pode lhe curar. O mundo se encontra doente. O mundo não pode mudar a sua história. Aleluia. Você está no melhor lugar Da mudança nesta noite Você está no melhor lugar Para sair daqui transformado E renovado Pela palavra do Senhor Porque pela palavra tudo foi formado Tudo foi gerado Pela palavra ele disse 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 Pela palavra o homem vai ser mudado Se você abrir o seu coração Você vai ser mudado nesta noite Por esta palavra Que vai ser anunciada nesta morte Neste lugar Santo nome de Jesus E aí meus amados aqui se levanta uma grande história No livro de reis Aleluia Israel Outrora Lá no início da caminhada lá no Gênesis Nós tínhamos um governo Onde Deus governava O governo este que era Tido como Teocracia Teo quer dizer Deus Teocracia quer dizer Governo Só que no meio do caminho O homem se corrompe E agora não quer mais que Deus governe Agora eles pedem para si Homens reis Para governar Então logo nós entendemos Oh glória Quando Deus sai de cena A grande chance É de dar errado no meio do caminho É desse jeito Quando Deus sai de cena Da direção das nossas vidas Veja que Deus sai de cena Daquilo de governar Deus não governava mais Agora ele levanta profetas Levanta reis Para governar uma nação Quando Aleluia Deus agora deixa O povo desse filho O povo desse filho O povo desse filho E aí E agora por diante Se levanta os reis E os reis se corrompem Porque quando não está Direcionado por Deus A grande chance De se corromper É muito grande Só que agora No capítulo 17 No livro de 1º reis Se levanta um rei Com um filho de homem Home com glória Por nome que acabe Acabe e agora se corrompe Aleluia E Deus agora aí decide Levantar um profeta Porque assim Toda vez que nós erramos Deus levanta alguém Para falar com Deus Deus levanta uma criança E às vezes nós não entendemos Deus levanta alguém da família E às vezes nós não entendemos Quando nós erramos Deus levanta Até um cachaceiro Para falar E às vezes a pessoa Não entende Não compreende Né? E agora Deus Quando a capa Ele se corrompe Quando a capa Ele volta o seu coração Para adorar outros deuses Aí a capa Deus levanta o profeta Elias Não estou pregando ainda Vamos chegar lá Deus agora levanta O profeta Elias E chega para a capa E diz o seguinte Olha Ele na gestão grande Agora Elias chega para A capa E diz Olha Segundo Elias O que espita Diz Elias O glória Aí a Bíblia diz que Elias levanta Conduzido por Deus Aleluia E aí agora Quando Elias se levanta Ele chega até a capa E o recorrompeu E diz o seguinte Olha A capa é o seguinte Vive o Senhor Aleluia Deus de Israel Que Esperante Cuja face Estou Não choverá Aleluia Não haverá Chuva Nem ao valho Durante Três anos Aleluia Segundo a minha palavra Uma pergunta que eu faço Para você nesta noite é De quem era a primeira palavra? Deus Não está fraco Me ajuda Me ajuda a pregar Eu quero que você me ajude De quem era a primeira palavra? Deus Deus Sempre Entra Em cena Quando Se necessário Glória a Deus Veja que o rei Aqui diante com o pico Isso aqui tem um porém Para o homem chegar até leste